Oi gente, tudo bem? Então, gravando mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar pra vocês como que faz pra cancelar o seguro do cartão da Riachuelo. Pois é, por que eu tô falando isso? Porque tem muitas pessoas aí que acabam contratando um seguro ali na hora que vai fazer o cartão da Riachuelo e não sabe como que faz pra cancelar esse seguro. Na hora que você tá fazendo o cartão, a atendente ali ela fala que depois de três meses você pode ligar pra central de atendimento e fazer o cancelamento do seguro. Ok, muitas das vezes você tenta várias e várias vezes fazer esse cancelamento do seguro pelo número de telefone e isso não acontece. Simplesmente você não consegue cancelar esse seguro. Então, como que se faz pra resolver esse problema? Primeiro de tudo que você não é obrigada a contratar esse seguro. Quando você vai fazer o cartão, a atendente ela fala logo ali, né, ela é treinada pra te convencer a contratar esse seguro. Então, ela vai falar, olha, o cartão não tem anuidade, né, o cartão aqui da loja, mas é necessário que você contrate um seguro e com três meses você pode tá cancelando esse seguro. Vai te falar uma série de coisas. E aí você na hora, né, por querer ter o cartão ali, né, nem pensa direito, nem raciocina direito sobre esse seguro e acaba assinando o contrato. E pra cancelar esse contrato, aí que vem a dor de cabeça. Mas, fiquem sabendo que vocês não são obrigados a contratar esse seguro. Na hora que você for fazer o teu cartão, se você não quiser esse seguro, porque é difícil cancelar, simplesmente diga, eu não quero um seguro, eu não tenho interesse nesse seguro. O meu interesse é apenas no cartão. E aí ela vai tentar te convencer de qualquer forma. Diga, eu não quero. Porque assim, já teve várias pessoas na minha família, inclusive eu já liguei pra cancelar várias vezes de familiares meu o seguro desse cartão e eu não tive sucesso. Então, na hora que eu fui fazer o meu cartão, eu disse que eu não queria esse seguro de forma alguma. E aí elas fizeram meu cartão sem esse seguro. Sim, gente, mas como que se faz pra cancelar o seguro? Você fez ali, contratou e agora quer cancelar. Como que faz pra cancelar? Se você ligou pra central de atendimento que o número fica no verso do seu cartão e você não conseguiu, se você ligou pra central de atendimento que o número fica no verso do teu cartão e você não conseguiu, como é que se faz? você vai ter que ir diretamente lá nas lojas da Riachuelo e vai falar, olha só, eu quero que vocês cancelem esse seguro. Aí a atendente, é claro, vai te falar, não, você tem que ligar, né, pra central de atendimento e fazer o cancelamento. E você fala assim, ó filho, então eu já tentei e eu não consegui, então tente você mesma. Aqui está o meu cartão, você mesmo liga e você mesmo cancela. E aí, na mesma da hora, ela vai entrar no sistema lá no computador e ela vai fazer o cancelamento pelo sistema deles. Então, gente, isso tudo, essa burocracia toda, essa dificuldade toda, é pra prender o cliente cada vez mais ali no seguro do cartão de crédito. Então, faça isso. Se você ligou e você não conseguiu por telefone, vá até uma loja da Riachuelo e fale pra atendente que você quer cancelar o seguro. Se ela falar que é por ligação, você fala assim, então, por gentileza, você faça isso pra mim porque eu não consegui. Que aí ela vai, na mesma hora, fazer pelo sistema e vai cancelar o teu seguro, gente. É assim, simples e fácil. Então, gente, é isso, né, que eu queria falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, é isso, meus amores, né, que eu queria falar pra vocês. Se você ainda não faz parte do canal Fábio de Mel, vem fazer parte do canal Fábio de Mel, se inscreve aí bem rapidinho, deixa aquele grande like, um cheiro no coração. Até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!